O samba sempre ensinou como levar minha vida. Desde pequeno, vi tudo acontecer ao meu lado. Eu tenho minhas raízes, eu tenho uma escola, eu tenho os meus mestres. Um dia, juntei todos eles em um mesmo repertório. O DNA da música brasileira. Coloquei minha alma nesse projeto para tentar tocar na sua, na nossa alma brasileira. O que aconteceu com essa coisa do alma brasileira? Lá em casa, a gente praticamente vivia na cozinha com a minha mãe. Aí cantaram Olava, Elis Regina, Milton Nascimento, Clara Nunes. E a gente está em volta, a gente está ouvindo, né? Eu viver forte sou, mas não tem jeito. A formação da nossa família é do subúrbio carioca. Não tem nada mais brasileiro e carioca do que uma família suburbana, né? Meu pai era um cara muito festeiro, né? Sempre fazendo uma reunião em casa. Quem eram os convidados? Eram os amigos deles de música, de samba, os compositores. Ele era parceiro. E o Diogo estava sempre por ali. Sempre junto com o pai, para sempre para baixo, estava brincando. O ouvido sempre muito antenado. Mas nessa época eu não ficava... Enquanto eles ficavam na resenha deles, eu ficava da hora que acordava até a hora que falava Ah, está na hora de dormir. Eu ficava jogando bola. O futebol está na aba de todo brasileiro, não tem jeito. Ele buscou o futebol com toda a alma dele. Aqui é o Diogo. Aqui é a garotada. Ah, o futebol era um sonho, né? Esse sucesso todo que ele está tendo é pela discriminação que ele teve nesse período todo. Ah, menino, vai cantar. Você não tem nada que jogar futebol. Então, quando ele começou, esse início foi muito importante, porque o fato dele ser filho de um sambista respeitado não era o suficiente. Olha o quê? Quando eu tocava na Lapa... Tu acha que eu ia de carro? Eu ia de ônibus. Pegava um 7-9 ali, ó. Eu e o Diogo Nogueira é uma relação de irmandade, né? E a gente teve um grupo de samba junto, uma rapaziada muito da pesada, que a gente era novinho e não sabia que estava carregando um fardo tão grande que era a bandeira do samba, né? E hoje eu acho que ele brilha, assim, pela própria estrela, né? Pelo próprio nome. Prestar atenção mesmo no Diogo foi agora, depois de homem mesmo. Como é que alguém pode pegar a genética inteira, assim, de uma pessoa que conheci tanto? Eu falei isso pra ele no outro dia. Eu aprendi muito com o pai dele e hoje estou aprendendo com ele. Tudo que eu construí, feito com muita dedicação, com muito respeito à música, à história que o meu pai construiu, que deixou na escada, a gente subiu degrau por degrau, da maneira certa, no momento certo. E esse DVD do Diogo, tenho certeza que é um grande marco na carreira dele. Tá tudo muito bonito. É a proposta de mostrar o que o Brasil tem. MPB, o samba, o rock. A parte da religiosidade, que ele não mostra, mas eu sei que ele tem. É, o brasileiro é muito religioso, né? Vários tipos de religiões que ele abraça, né? Como sua alma. Desde o início da minha carreira, a primeira canção do Flavinho Silva, que eu gravei, Fé em Deus, me despontou aí pelo Brasil. A luta está difícil, mas não posso desistir. Depois da tempestade, flores voltam a surgir. Mas quando a tempestade demorar passar... As pessoas se identificam, né? Assim, qualquer dificuldade na família, no trabalho, você se apega ali e vai com força. Pois o sol de um novo dia vai brilhar... Tem essa coisa de falar sobre o cotidiano do brasileiro. O cara já sai de casa escutando, não estou saindo para a batalha pelo pão de cada dia. A fé que trago no peito é a minha garantia. Deus me livre das maldades, me guarde onde quer que eu vá. Estou fazendo a minha parte. Um dia eu chego... Essa coisa do trabalhador brasileiro, né? Que acorda todo dia às cinco da manhã. Quando a gente fala, deixa a vida me levar, é o botequim. Quando a gente fala na música, que estava a minha preta, estava não sei o quê, daqui a pouco a gente vai tomar uma cerveza, daqui a pouco com o papai, vai o botequim. Ele já falou que tem uma rabada na casa dele. Aragão está aí, Martins chegou. Falou muito, Zeca chega. É, não é? Não, quer saber mais do quê? Você já sabe por coisa? Essa é a alma brasileira. Na verdade, a gente está aqui para justamente, acho que passar para as pessoas. É uma forma de manter uma história, manter a alma desse Brasil viva, né? Um beirado mar... E aí E aí Obrigado.